Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem então dançar Com Jesus Abro os braços e agradeço a Deus Pelo pula, pula, a pipoca e o guaraná Tem presentes e amigos pra brincar Gente, se a brincadeira já vai começar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem então dançar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem então dançar Com Jesus Com Jesus